Pois é pessoal, hoje dia 18 de agosto de 2021, fomos agraciados com uma novidade bem inesperada, onde um novo jogo da franquia Ace Combat está em desenvolvimento, com uma parceria da Bandai Namco e outra empresa, a ILCA, que significa I Love Computer Arts, a mesma empresa que está fazendo os remakes da quarta geração de jogos de Pokémon para Nintendo Switch, o novo jogo da linha principal do jogo de Idle Master, da Idle Master Style Light Season para PS4 e PC, e o anúncio foi feito durante uma transmissão de 25 anos da franquia, a qual também revelou uma atualização para o jogo, trazendo novas skins da Força Aérea japonesa, que será lançada no dia 31 de agosto e mais DLCs vindo por aí, sendo uma delas a do F-18 Advanced Super Hornet ou F-18 Block III, mas voltando a falar sobre o tal do novo Ace Combat, quando o produtor da franquia disse que o motivo do contrato com a ILCA foi a de expandir a equipe produtora dos jogos, já que eles são uma equipe pequena, e que também Ace Combat 7 finalmente alcançou a marca de 3 milhões de cópias vendidas. Por enquanto tivemos apenas isso de anúncio. Ah bom, agora vamos partir para a parte das especulações, mas mantendo uma base de informação sobre essa tal da empresa ILCA, que segundo o site Zed Brasil diz que a ILCA é um estúdio de apoio. Como resultado, ele funcionou em todos os tipos de jogos, incluindo jogos normais, títulos de realidade aumentada, jogos de realidade virtual e várias outras coisas, incluindo um aplicativo da pizzaria Dominus com a Hatsune Miko. Alguns projetos mais sérios para os quais recebemos assistência incluem Yakuza 0, Dragon Quest, Nier Automata, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 e mais recentemente, até onde a notícia foi posta, Ace Combat 7. Sabendo disso, eu tenho algumas especulações. A primeira é que na verdade o jogo se trata de Ace Combat 8. Por que Ace Combat 8, Nelo? Bem, primeiro, Ace Combat 7 já foi dito em uma entrevista há algum tempo atrás, de que ele ia ser meio que a base para o futuro para a franquia, e também a gente consegue perceber isso no jogo, que ele começa a dar uma pista mais que os próximos jogos vão ser algo mais futurista, e que vão começar a fazer uma ponte para Ace Combat 3. Então, Ace Combat 8 provavelmente fará uma ponte de ligação entre Ace Combat 3 e Ace Combat Apesar que no meio desse caminho nós temos Ace Combat X, que já tem um pouco de uma vibe mais futurista, como a gente pode ver em algumas aeronaves do jogo também, e em algumas missões. Já a segunda é o provável remake. O remake, provavelmente, do que o pessoal pede é muito dos jogos de Ace Combat 4 para trás, tirando que nós temos já um remake para o 3DS de Ace Combat 2, que é o tal do Assault Horizon Legacy. Provavelmente pode ser um remake de Ace Combat 3, porque ele é um dos jogos que o pessoal mais pede junto com o remake do Zero, principalmente poder ligar a situação atual da franquia com o 3. Mas essa teoria tem um furo, que é a seguinte, Ace Combat 3, para quem zerou, e também na review que eu fiz, se passa numa simulação, ou seja, os eventos nunca aconteceram. Ou seja, não necessariamente precisamos ter um remake de Ace Combat 3. Pode ser alguma coisa acontecendo fora da simulação, mas que tenha ligações com a simulação de Ace Combat 3. A terceira pode ser algo totalmente inesperado? Essa é o algo que eu digo que é provavelmente a menos provável. Pode ser um jogo para Switch, para PC. Voltando a franquia também para os portáteis, já que o último jogo portátil que foi lançado de Ace Combat foi o Assault Horizon Legacy Plus para o New 3DS. E eu acho isso menos provável, porque eles podem fazer histórias isoladas, ou remakes também para um console portátil. E também em Ace Combat 8, ele pode ser um jogo que tenha uma história meio que isolada. Algo similar com o que a gente vê em Ace Combat 6, que a Guerra de Emery em Eslováquia não é algo que acaba refletindo em outros jogos. Diferente do que a gente vê no 4, no 5, no 0. Que meio que todos os acontecimentos meio que tem uma ligação. No máximo que a gente tem no 6, é o que acontece com os eventos dos Ulysses. Mas isso é a base para toda guerra no geral. E também o jogo portátil também pode ser um jogo mais simples, ou até mesmo o remake. A quarta minha suspeita pode ser um Ace Combat totalmente em VR. Isso também é algo que o próprio Casutokikono tinha comentado já faz um tempo, de que um dos desejos dele era realizar um jogo totalmente em VR. Mas aí fica o caso, como seria um Ace Combat totalmente em VR? Poderia pegar alguma coisa no remake, pegar ou fazer tipo um Operation Catina 3, já que no VR do Ace Combat 7 a gente tem de novo algo similar ao Operation Catina? Ou ser algo totalmente mais livre, para você se divertir mesmo, alguma história sem compromisso e similar que a gente vê no primeiro Air Combat, que ele meio que não dá em nada? Ou até mesmo como por exemplo, o Mad Storm, que ele foi um jogo lançado para Arcade? E essas são minhas 4 especulações. O que vocês acham que vai ser? Vai ser um jogo novo? Totalmente novo? Um remake? Um jogo para celulares? Comentem aí embaixo. Esse foi um vídeo mais rápido mesmo, que foi para dar essa notícia. Eu vou estar... Toda vez que sai alguma novidade, eu vou estar trazendo elas aqui. E eu vou estar comentando também, especulando, essas outras coisas. Se vocês gostarem do vídeo, deem like e compartilhem com seus amigos, para eles saberem que finalmente teremos mais um Ace Combat novo. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Pessoal, fui!